Você vai chorar por mim, quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim, vai te chorar, desidratar, te livrar por aí na vida louca, com as pessoas em mente de seu dedo. Fala gente, boa tarde. Fala gente, boa tarde. Estamos aqui na Ativa, que foi só brabo. Boa tarde para vocês, estamos aqui na Ativa. Estou sem moto aqui no serviço, estou sem carro, então o Bananal é lá em cima. Aí, vim aqui para poder mudar o setor. Vocês podem ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze. Um, dois abertos. Para ligar o três e o treze. Aí, ó. Caminho da roça. Caminho da roça.